Bom dia, gente querida. Então, aqui a gente está no Piancancilho, faz parte de tambre também, das montanhas para a planície. Olha que coisa mais linda, que natureza maravilhosa. Estamos rodeados de beleza natural, para um lado montanha, para o outro planície. Enfim, gente, o que eu quero mais da vida? Eu só agradeço a Deus por ter me trazido para esse pequeno paraíso aqui na Terra. Bom dia para todo mundo, que Deus abençoe cada um de vocês, rica e abundantemente.